Bom, boa noite a todos, boa noite a todos os participantes, palestrantes, a quem está participando do MT Portas Abertas. Agora iremos ter a participação da Luana, professora Luana Goulart, que vai apresentar sua oficina a respeito de metodologias e recursos para aulas em plataformas virtuais, uma abordagem pedagógica a partir da filosofia. Boa noite, professora Luana. Boa noite, agradeço muito pela presença, pela organização maravilhosa que está sendo feita do evento, todos vocês que têm se dedicado bastante para fazer esse evento acontecer dessa forma tão tranquila e prazerosa para nós, palestrantes, e quem está realizando a oficina, hoje estou aqui como realizadora dessa oficina, tomando a frente dessa oficina, mas agradeço muito em nome de todos nós que fomos convidados, estamos participando, e daqueles que também estão assistindo, tenho certeza que assistir um evento tão bem organizado é sempre um prazer, sempre maior, mais prazeroso, mais tranquilo. Eu fui apresentada como professora Luana Goulart, e de fato esse é o meu nome, alguns de vocês já me conhecem, sou professora do departamento de filosofia, minha trajetória acadêmica é uma trajetória bem clássica, hoje eu faço meu doutorado na Alemanha, ao mesmo tempo faço um doutorado aqui no Brasil numa cotutela em sociologia, ou seja, na Alemanha em filosofia, no Brasil em sociologia, e eu faço duas especializações, uma em cuidado de gênero e outra em epistemologias do sul pela CLACSO, desenvolvo minha pesquisa nesse tema, temas relacionados a mulheres na filosofia, mulheres brasileiras ou mulheres latino-americanas, e a filosofia na filosofia, nessa discussão com a tradição hermenêutica lá de Freire. Mas hoje eu não vim falar aqui sobre isso, não vim falar aqui especificamente da filosofia, mas apresentar para vocês um pouco, algumas possibilidades, falar um pouquinho, rapidamente, uma conversa com vocês, a ideia é essa, então a ideia é escutar vocês, os problemas que vocês estão tendo, que vocês estão enfrentando, ou as expectativas que vocês estão tendo, muitos de vocês às vezes são alunos começando a universidade, não tinham aquela expectativa de estar nos corredores, nas salas de aula, sentindo o cheiro do giz, como a gente diz, espirrando com o cheiro do giz, e eu sei que não é isso que a gente está encontrando, né? Então essa quebra de expectativas, aí a gente pensa, nossa, e aí as aulas vão ser sempre assim, eu vou sentar aqui no meu quarto ou na minha sala e vou assistir essa aula, que vai ser sempre igual, desse mesmo jeito, será que vai ser sempre isso, será que a gente não vai ter parte prática, como que a gente vai conseguir realmente aprender nesse formato tão restrito, tão quadrado? E a gente se esquece que existem outras possibilidades, certo? Existem metodologias diferentes que podem ser aplicadas, inclusive, no contexto virtual. E é sobre isso um pouco, né? Esse é o tema, de uma forma desenvolvida, a partir do título que foi apresentado para vocês, esse é o tema do que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai pensar juntos, eu vou apresentar para vocês algumas possibilidades, e a gente vai tentar entender como é possível pensar, pensando juntos, é claro, a partir do que eu estou falando, mas pensando juntos, às vezes outras possibilidades podem trazer isso para mim, outros recursos que eu desconheço, outras metodologias, será um prazer. Estou com papel e caneta para anotar o que vocês trouxerem para mim, de questões, e para eu aprender também, é óbvio, nós somos, estamos nessa troca para sempre, somos alunos e professores em vários campos da nossa vida, né? Então, não se sintam envergonhados, ai, a pergunta é tão boba, porque eu sou uma iniciante da faculdade, você é uma professora, pelo amor de Deus, sou aluna para sempre, no doutorado, é pós-doutorado, tanta coisa que a gente faz na nossa carreira, tanta coisa começando, terminando, a gente sempre é aluno e professor. Como eu disse, em vários campos da vida, pode ser na academia, pode ser fora, dentro da universidade, então sintam-se à vontade para perguntar. Vocês já sentiram que eu não sou uma professora muito formal, muito rígida, né? Já deu para sentir até pelo meu sotaque, que acho que vocês já pegaram de onde eu sou. E, então, antes de abrir para as perguntas, antes, só um pouquinho antes, eu vou apresentar rapidamente algumas possibilidades que a gente tem para trabalhar com matérias, por exemplo, como a filosofia, que são matérias disciplinas, a gente tem filosofia dentro do departamento de filosofia, mas a filosofia, ela aparece enquanto disciplina de filosofia, filosofia da ciência, estética, filosofia, em outros departamentos, por exemplo, na arquitetura, serviço social, na geografia, na ciência da computação, nas sistemas de informação, sistemas de informação, estamos lá. Essas são algumas externas que a gente dá, alguns departamentos que nos chamam para que a gente vá dar matérias de filosofia. E, como eu disse, cada departamento está funcionando de um jeito na pandemia, cada departamento tem instruído os professores a darem as suas aulas de uma certa maneira, alguns recomendam aulas assíncronas, outros síncronas, alguns recomendam que faça assíncrona e depois coloque disponível para que os alunos tenham acesso. Então, a gente está tendo muitas recomendações, muitas conversas, temos trocado muito enquanto professores no departamento, isso tem ajudado bastante, e fora os professores que estão presentes em outros departamentos e que também estão trocando com outros departamentos e trazem isso, aumentando, expandindo esse círculo de conversa. E aí, assim, na disciplina de filosofia, que é uma disciplina de muita leitura, sempre foi e sempre será, em certo sentido, ela é uma disciplina de leituras, parece às vezes que a gente está preso nesse formato de, ai meu Deus, então eu vou passar um texto para os alunos, alguns vão ler, os alunos vão vir na aula que vem, a gente vai discutir esse texto. Parece que é sempre isso, e não é necessário que seja assim. Algumas metodologias funcionam, tem professores que se sentem melhor, melhores, usando alguns tipos de metodologia, outros com outras metodologias, outros como eu, eu gosto de ir intercambiando essas metodologias durante o curso. Por quê? Além de que, para mim, além de, para mim, ser uma perspectiva, trazer uma perspectiva nova, uso de novas metodologias, alguns alunos sentem mais à vontade, mais confortáveis com uma metodologia, outros com outras, outros com outra, e assim sucessivamente. Ou seja, varia bastante como que os alunos se adaptam a essas diferentes metodologias. Não dá para dizer, olha, os alunos preferem essa aqui. Não, os alunos não preferem essa aqui, eles detestam essa aqui. Não. Tem muitos alunos que gostam mais de uma, menos de outra, e isso, inclusive, é um aprendizado, uma descoberta para eles. O que funciona com eles, para eles? É uma coisa que eles vão levar para a vida deles. Muitos professores estão achando que usar plataforma virtual também tem como único recurso slides. Os famosos slides que a gente já dava na sala de aula, que principalmente para quem dá aula em colégio, então já usa muito em sala de aula na escola, e está entendendo que agora que estamos no momento online, tudo vai ser por forma de slides. Bom, os slides são um recurso, são uma possibilidade oferecida pelas plataformas, mas não é de forma nenhuma, é a única possibilidade, é o único recurso diferente, né, que a gente tem aqui para estar utilizando para além de uma aula, vamos dizer assim, monólogo, para além dos monólogos. Eu sou uma professora que sabe, quem participou do meu curso sabe que eu gosto bastante de trocar com os alunos durante as aulas, os alunos falam bastante durante as aulas, e muitas pessoas têm que se queixar de sentir falta, né, dos alunos ligarem as câmeras, conversarem, escutar a voz dos alunos. Muitos alunos não têm condições de ligar a câmera em termos de conexão, gostariam de ligar, gostariam de estar falando, mas quando fazem, cai, fica travado. Eles não escutam, a gente não escuta. Então, nem sempre isso é uma indisposição dos alunos, né, muitas vezes, assim, também muito envergonhados. Então, a gente também tem que ter esse cuidado de deixar os nossos alunos à vontade. A gente não tem o lugar neutro, vamos dizer assim, que é a universidade, quando todo mundo se sente, ah, vou com essa roupa aqui, tá ok para a universidade. Não, muitas vezes a gente está em casa, a gente está amamentando, a gente está cuidando de um cachorrinho, o café está fervendo, a gente está em casa fazendo outras coisas, necessariamente só se dedicando à aula. Lembrando que nenhum de nós escolheu o ensino remoto, só que não é um EAD, ou seja, isso não foi uma escolha, nem todo mundo tem condições, né, quando você faz um EAD, você vê as condições que você tem para estar ali presente online. Então, você se dedica ali, você sabe, aquele horário eu tenho para me dedicar à universidade, tudo bem. Mas como a gente está numa situação excepcional, não faz sentido cobrar isso nossos alunos a ferro e a fogo dessa forma, né. Isso eu estou dizendo eu, professora Luana, não estou dizendo como os outros professores devem se comportar. É assim que eu penso como eu pratico nas minhas aulas. Pelo amor de Deus, gente, não coloca na minha boca eu estou falando dos outros, não estou. Cada um sente mais a vontade de fazer como acha, como deve. Estamos aprendendo, entendendo e aprendendo em conjunto, professores e alunos. Bom, nesse sentido, muitos alunos como se sentem envergonhados, né, de entrar em sala de aula, eu tento, em geral, deixá-los mais a vontade possível, né. Muitas vezes vão ver que eu estou com o cabelo preso exatamente para não mostrar que eu não lavei o cabelo. A gente vem, às vezes, com uma roupinha furada, né, e isso é normal. Isso não é de propósito. Eu só não tiro, só não troco. Eu estou com essa roupa. É a roupa que eu estou, assim como eles estão com a roupa que eles estão. Tem dia que eu estou mais arrumadinha, estou afim de dar aquele visual e tem dia que não. E que isso é normal, está tudo bem. Tem interferências, né, e vivemos um contexto de exceção. Então, achar dos alunos, ou achar, os alunos acharem que os professores estão em contextos, situações normais, não estamos. Então, atenção, a ansiedade faz parte. Muitos alunos estão precisando sair dos cursos, porque um pai morreu, um tio morreu, alguma situação que você vai ter que arcar com os negócios da família, vai ter que voltar para alguma cidade que não tenha o acesso que você precisaria para estar participando dos cursos. Então, isso tem acontecido. A gente sabe que muitos alunos não têm acesso. Então, estar presente é, de fato, um privilégio. A gente não tem as condições, ninguém garantiu para a gente as condições necessárias para que a gente estivesse aqui. Então, é um privilégio. E ainda que seja um privilegiado, faz parte de ficar tenso. Ai, meu Deus, não estou me sentindo bem, não estou conseguindo dar conta. Acontece. A gente, enquanto professor, também está vivendo essa ansiedade, essa insegurança, isso tudo. Não da mesma forma, cada um tem a sua questão, tem a sua própria vivência, óbvio. Mas a gente compartilha esse sentimento de excepcionalidade. Então, entender isso e trazer isso para as nossas aulas também é importante. Também é importante entender que não adianta a gente achar que é um semestre normal, encher os alunos com os mesmos trabalhos, querer fazer as coisas do mesmo jeito, porque isso vai encontrar certos problemas, a gente vai encontrar certos problemas nesse caminho. Então, outra coisa que tem sido difícil, por exemplo, a gente tem tido, tipo, prova. Está acostumada a dar prova. Então, como a gente vai dar prova numa sala, esses alunos não têm a obrigação de estarem presentes, porque a gente não pode garantir que todos têm acesso, todos vão ter acesso. Então, algumas questões estão aparecendo nas nossas metodologias, além de que estamos vivendo um semestre que não é semestre, é um trimestre. Então, ao invés de ter seis meses para dar um conteúdo, a gente tem três. O aluno tem três para aprender e a gente tem três para dar e dar avaliação e tudo. Então, está sendo intenso para todos nós. Não se desesperem. Estamos todos vivendo isso juntos e tentando sair ou passar por essa da melhor forma possível, com as condições que a gente tem. Então, estamos juntos. Vamos sempre nos ajudar a trabalhar de forma coletiva, porque assim as coisas realmente ficam mais fáceis. Uma coisa que eu recomendo para os professores, em geral, é suscitem os alunos, incentivem os alunos a criarem redes de apoio, a criarem redes, no sentido de é o WhatsApp, é o e-mail, suscitem, incentivem que eles criem esses grupos, porque esses grupos ajudam muito. Eu tenho recebido vários relatos no final do curso, a gente sempre faz uma aula de balanço geral do curso, vários relatos de alunos e alunas dizendo, poxa, se não fosse a fulana, quando eu faltei a aula, eu tive que faltar duas semanas e não estava mais entendendo, e ela veio e me contou o que tinha acontecido na aula, me explicou, isso fez com que eu tivesse, conseguisse ter coragem de falar, não, olha só, faltei, não estou entendendo, mas eu vou conseguir acompanhar na aula seguinte e dar continuidade no meu curso. Isso faz muita diferença, essa rede. Ou, por exemplo, algumas pessoas têm dificuldade com o acesso ao AVA, e aí você tem outros que têm um pouco mais de facilidade. Então, os seus próprios alunos que têm facilidade, que muitas vezes jogam aquele link lá no grupo do WhatsApp, eles não precisam apenas jogar no link do WhatsApp, eles podem explicar durante a sua aula, durante outro momento, para os outros colegas, com a linguagem deles, uma forma que eles se entendam, e se entendem de fato, como é que você acessa o AVA, qual é o lugar onde está o link da aula, e etc. Isso é uma coisa importante, isso é uma coisa que tem feito falta, entender como funciona o AVA. O AVA é um sistema, é o sistema da UFMT, o sistema que a gente usa, se chama virtual da UFMT, que a gente usa já há muito tempo, no sentido de que mesmo o lançamento de notas, tudo isso é feito pelo AVA, por nós professores, mas os alunos sempre tiveram um pouco de receio do uso do AVA, sempre foi uma plataforma um pouco complicada. Então, isso tem gerado certas questões, certos problemas. Nós, professores, tivemos um curso sobre o AVA, ele foi voluntário, óbvio, mas a gente teve um curso para aprender a navegar melhor pelo AVA, mas ainda assim, os alunos também, os alunos principalmente que estão começando a faculdade, ou que são um pouco mais velhos e não conhecem a faculdade dessa maneira, têm sentido um pouco, estranhado um pouco, como que eu uso, como que eu faço e etc. Bom, dito isso, eu vou agora passar, fazendo esse preâmbulo, para a gente entender em que contexto eu vou apresentar essas metodologias, por que essas metodologias podem parecer interessantes para um curso como cursos de humanas, cursos que exigem muita e muita leitura, a gente pode pensar juntos aqui, e a partir do que eu estou apresentando, que eu vou apresentar agora, em algumas metodologias, alguns recursos, algumas maneiras, de transformar essa dinâmica de leitura. Então, eu vou apresentar para vocês dez maneiras, dez metodologias diferentes, simples, que não exigem que vocês façam um chá, comprem produtos na papelaria e construam o seu próprio chapéu. Não é isso, não é para onerar, pelo contrário, é para a gente ter maneiras diferentes de trabalhar e se sentir mais capaz, mais livre para brincar, de trabalhar, explorar, vou deixar a palavra explorar, investigar mesmo outras possibilidades que ajudem o percurso do nosso curso, que é um curso relâmpago nesses três meses, é um curso muito rápido, mas que ainda assim é muito exaustivo, porque a gente tem que fazer, vamos dizer assim, aquilo que era para seis meses em três. É claro que a gente faz ajuste, mas mesmo assim o conteúdo é pesado, e os alunos sentem isso, nós professores também sentimos isso. Então, o primeiro método que a gente já conhece, que é muito utilizado, é o professor fala, olha, próxima aula nós trabalharemos Platão, e eu vou botar o texto lá para vocês lerem, e aí na aula que vem nós vamos discutir esse tempo. Esse é um recurso, essa é uma metodologia. Você pode, com essa metodologia, você pode fazer, por exemplo, uma introdução, e falar assim, olha, a gente vai estudar Platão a aula que vem, então vocês vão ler esse texto para a aula que vem, mas hoje eu vou introduzir, vou apresentar quem é o Platão, quais são as ideias principais que a gente vai trabalhar aqui, e depois vocês vão fazer um aprofundamento com a leitura. Ou seja, uma proposta é, o professor apresenta o tema, e os alunos se aprofundam, estudando, lendo mais sobre esse tema. Esse é um método. Existe um método parecido com esse que é diferente, que é, eu vou falar para vocês, a aula que vem vocês vão estudar Platão, vão ler o texto do Platão, que eu já coloquei lá as páginas, o número das páginas, o capítulo direitinho, mas eu não vou falar nada para vocês sobre o que é o Platão, quem é Platão, o que a gente vai estudar, não. Vocês vão ter o primeiro contato com Platão, para quem nunca teve, ou quem teve um contato muito rápido, sozinhos. Vocês vão pegar um autor que vocês nunca viram, e vocês vão, né, se debruçar sobre eles, e ver o que vocês entendem, sem eu orientar vocês. Ou seja, sem eu, de alguma maneira, intervir diretamente, na forma que vocês estão compreendendo esse texto. Então, eu não vou, de alguma maneira, induzir vocês, a lerem o Platão, como eu leio. Eu vou deixar que vocês tenham a primeira impressão, e aí sim, na aula que vem, vocês trazem essa primeira impressão, e a gente discute, a partir daí, eu começo a fazer uma troca com vocês. Essa é outra maneira, parecida, mas é muito diferente. Muito diferente, vocês vão perceber, quando os alunos lerem um texto, sobre o qual vocês não falaram nada, quais são as impressões que eles têm, como que aquilo é muito diferente, do que a gente pode imaginar. Porque eles estão, muitas vezes, sem contexto, ou com um contexto muito mais limitado. Eles estão procurando, menos aquilo que a gente já disse no texto, e conseguem ver coisas, que muitas vezes, a gente não viu. Claro que da outra forma também, com a primeira metodologia também, mas com a segunda, muitas vezes, a gente acaba produzindo coisas diferentes. Então, não é que uma seja melhor, ou pior que a outra. Elas são diferentes, e podem ser utilizadas em diferentes momentos. A terceira metodologia, é você falar, olha, a aula que vem, a gente vai ter um tema, tá? Um tema. E a gente vai, vocês vão descobrir o que é a aula que fica. E aí, na aula que vem, você, ao invés de ter passado o Platão para eles, eles não sabem que eles vão ver o Platão, eles não leram nada do Platão, você chega na aula e você fala, olha, hoje a gente vai dar Platão. E aí, você coloca o texto, você disponibiliza o texto, com recurso de compartilhar tela, você compartilha a tela, então, os alunos têm acesso ao que você está ali lendo. Você coloca lá a passagem do Platão, o que você quer trabalhar com eles, e aí, você faz essa leitura. você lê na hora com eles, você vai lendo o texto e discutindo na hora com eles, ou seja, eles não têm o conhecimento prévio, eles conhecem com você, certo? E já um conhecimento que vai se aprofundando, porque ele vai indo a partir da leitura, ele vai se dando a partir da leitura do texto, ou seja, os alunos estão lendo em casa, acompanhando, lendo, estão ouvindo você lendo, e você comentando aquele texto. Então, essa é uma outra alternativa, uma outra metodologia. A quarta metodologia é, e eu uso muito essa também, sala de aula, é, você projeta o texto, para os alunos terem acesso durante a sua aula, e você escolhe um aluno, você normalmente se voluntaria, então, um aluno se voluntaria em geral, e você fala, olha, eu quero que você lê esse texto, são duas páginas, você lê ele direto, e aí, a gente vai comentando. Você lê, e a gente comenta. Essa também é uma outra metodologia, né, é você comentar no final, você encontra, você deixa o aluno ler, isso significa que os outros alunos também estão lendo naquele tempo, e aí, no final, você faz um comentário, certo? Outra metodologia diferente, é, você pedir para os alunos, né, você falar, olha, quem quer se voluntariar para fazer leitura? Você tem, vamos dizer, dez alunos, você tem dez parágrafos, ou seja, você vai precisar do número de alunos, o suficiente para a divisão do texto que você fez, vamos dizer que eu tenha dez parágrafos, então, eu convido dez alunos, e aí, cada aluno vai lendo um parágrafo, e eu vou comentando, ou seja, é, concomitantemente, o que isso significa? Um primeiro, vamos dizer, o José leu o primeiro parágrafo, depois que o José leu, eu vou e comento esse parágrafo, depois vem a Juliana, e a Juliana foi, leu o parágrafo, e eu comento esse parágrafo, retomo os principais pontos, explico algumas, algumas palavras, alguns termos que possam não estar claros, faça a conexão com o parágrafo que o José leu, eu faço esse trabalho, mas quem vai lendo, se tem alunos diferentes lendo, ou seja, diferentes vozes, diferentes entonações, né, na leitura, isso faz com que a leitura, muitas vezes, fique mais dinâmica, para quem está em casa, acompanhando, porque o texto está sendo projetado, isso pode ser um recurso interessante, né, outro recurso, é, é, cada um vai lendo, isso aí, um outro recurso é, você separa, você escolhe dois alunos, um vai ser o leitor, e o outro vai ser o debatedor, então, muitas vezes, o debatedor fica inseguro, mas sempre, assim, em geral, temos as aulas, tem alguns alunos que gostam de questionar, gostam de perguntar, na aula de filosofia, isso é muito incentivado, então, em geral, eu tenho voluntários para isso, mas, é mais difícil, tem menos pessoas que estão voluntariando, para fazer, para ser o debatedor, do que para ser o leitor, mas a ideia seria, uma pessoa lendo, e a outra pessoa, debatendo aquilo que foi lido, não, isso aqui tem a ver com uma coisa que a gente falou lá, isso aqui eu não entendi muito bem, isso aqui, não sei, isso aqui, é, é diferente do que a gente leu na aula passada, isso aqui, é contrário ao que eu estava esperando o texto, não estou fazendo sentido comparar com o texto superior, a gente vai debatendo, tem um aluno que debate, e um aluno que lê, e eu, enquanto professora, vou ser uma espécie de moderadora, desse evento, essa é uma segunda possibilidade, outra possibilidade, é a possibilidade do seminário, é uma coisa clássica, para quem está na pós-graduação, mas que a gente também usa na graduação, o que é um seminário? Seminário é o seguinte, a aula que vem a gente vai dar platão, e aí o que eu faço, eu peço para algum aluno se voluntariar, para fazer o quê? Para fazer uma apresentação do platão, do texto que todo mundo, do texto do platão, que eu gostaria, né, de trabalhar, e aí esse aluno vai apresentar na aula o seguinte, ele vai fazer essa introdução ao tema, então a gente tira 5 a 15 minutos, no máximo 20 minutos, para fazer essa apresentação introdutória, esse seminário, ele tem duas formas de acontecer, uma é, só a pessoa que vai apresentar o seminário, tem acesso ao texto, então todos os outros alunos, eles não sabem sobre o quê, não sabem, não tem acesso ao texto, aqui do platão, vamos dizer, a gente vai ler o banquete, os alunos não geram acesso ao banquete, de alguma maneira, podem não conhecer o banquete, e eles vão ter o primeiro contato deles, com a explicação do colega, então o colega, isso faz muita diferença, porque o aluno, o aluno que vai apresentar, se sente muito responsável, por fazer uma apresentação clara, por realmente ajudar os outros estudantes, a entender aquele ponto, já que ele vai ser o primeiro a falar, antes mesmo do professor, sobre aquele tema, isso é muito interessante, ver como é que os alunos ficam, na posição muito, levam isso muito a sério, não que as outras coisas não levem, levam muito, os meus alunos levam tudo muito a sério, eu só posso elogiar meus alunos na FMT, são alunos realmente, que se esforçam, e que fazem trabalhos maravilhosos, são dedicados, e são alunos muito bons, muito bons alunos e alunos, principalmente as meninas, a maioria dos cursos que eu dou, tirando o Ciência da Computação, são meninas, são alunas, e as alunas, elas brilham, vocês brilham, estão de parabéns, não que os meninos, as meninas, às vezes a gente não espera, que as meninas se sintam tão à vontade, e elas se sentem, elas fazem, elas são maravilhosas, bom, então o seminário tem essas duas possibilidades, uma, em que o seminarista, quem vai fazer a apresentação, ele leu, ele sabe o texto, ele vai apresentar para os colegas, os outros não leram, a outra possibilidade é, todo mundo leu o texto, mas, tem aquela pessoa, que se voluntariou, para fazer essa leitura, mais aprofundada, ou para trazer questões, a partir daquela leitura, ou para fazer uma apresentação, ligando com outros conteúdos, que a gente já teve, ou uma apresentação, um pouco mais vagar, mais pontual, nos conceitos trabalhados, de uma forma mais sucinta, mas que seja, trabalhando os pontos, de uma forma interessante, essa é uma outra possibilidade do seminário, outra possibilidade ainda, outra metodologia ainda, é, é, então, a outra questão é, você vai ter um seminarista, você vai combinar com os alunos, vai ter o seminarista, mas vai ter o debatedor do seminarista, então, para a aula que vem, a gente vai ter uma pessoa, que vai apresentar o texto, apresentar as ideias, e de alguma maneira, tentar defender essas ideias, e do outro lado, a gente vai ter, um debatedor, que a gente vai decidir agora, o voluntário, que na aula que vem, também vai ter lido o texto, e que vai, questionar, né, pegar os outros conceitos, que a gente vem trabalhando, outras ideias, ou coisas do mundo, da vida, que a gente viva no cotidiano, e tensionando, questionando, essa, 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 essa arcabouço conceitual do Platão, caso você estiver trabalhando no Platão, certo? Essa é uma outra metodologia, em que os alunos participam bastante, e você tem, vamos dizer assim, um advogado de defesa, um advogado de acusação, você teria o advogado de defesa do Platão, que está, de alguma maneira, fazendo seminário, defendendo aquela teoria, e você tem um debatedor, que vai colocar problemas, para essa teoria. Claro, história da filosofia, gente, a gente não precisa, o debatedor, nem você, ah, eu tenho que criar os problemas, trabalhando, já está levantando, já está discutindo sobre, quando a gente chega em Platão, já discutiu sobre vários outros temas, na história da filosofia, normalmente, pré-socráticos, então, a gente tem, muitas, muitas vielas, e muitos vieses, que a gente pode trazer, desses autores, que a gente já trabalhou, para esse debate, então, é para construindo esse conhecimento, não é preciso, claro que muitas coisas, podem trazer da vida de vocês, mas, ai, meu Deus, professora, eu não consegui pensar em nada, eu estou sem ideias, não tem problema, pensa à luz, desses outros pensadores, que a gente já trabalhou, pensadores, pensa, a partir dessas filosofias, quais seriam os problemas, quais seriam as incongruências, as incompatibilidades, de acordo com essa nova filosofia, no caso, com a Platão. Eu peguei o Platão aqui, para ser meu exemplo, porque quando a gente fala filosofia, todo mundo pensa Platão, Sócrates, todos estão tentando usar um nome, que todos vocês, de alguma maneira, tragam alguma coisa, na cabeça de todos vocês, de aula de filosofia, lembra desse nome, tá? Então, essa é a, vamos dizer assim, a penúltima metodologia. A última metodologia, que eu também uso muito nos cursos, junto com os seminários, é a revisão. Então, como é que funciona a revisão? Toda a aula do meu curso, começa, toda não, porque tem curso que eu não faço isso toda aula, mas muitas das aulas de curso, começam com, com um aluno fazendo revisão, do que foi na aula passada. De novo, um voluntário, vai, vamos dizer, essa aula de hoje, a gente deu Platão, na aula que vem, a gente vai dar Aristóteles. Então, a gente vai combinar, quem vai fazer o seminário, para apresentar o Aristóteles, na aula que vem? Quem vai fazer o seminário, com o debatedor? Vamos pensar. Então, isso para a aula que vem, para introduzir um novo tema, ou seja, Aristóteles, teremos o seminário. Mas, quem quer fazer a revisão do Platão, na aula que vem? E aí, é um aluno que se voluntaria, para fazer uma revisão, de 5 a 15 minutos. Então, as aulas começam, com uma revisão da aula anterior, e aí sim, uma apresentação de um novo tema. Tudo isso, feito por alunos. Isso dá uma margem, em primeiro lugar, para a gente, enquanto professor, ouvir e entender, dos alunos, o que é que, não está bem compreendido, eles mesmos falam, professor, isso aqui eu não entendi muito bem, eu peguei para fazer revisão, mas não entendi muito bem, estou vendo agora, que eu não estou conseguindo botar em palavras. O que vai fazer o seminário, ele vai dizer, professora, eu tentei entender o texto, mas eu não entendi, eu não entendi essa parte aqui, eu não estou seguro, então, eu não estou segura, então, de alguma forma, a gente vai ter esse feedback, dos alunos, fora de um contexto, necessariamente, de nota. Então, eu dou nota para os seminários, dou nota para as apresentações, porque elas são pensadas, elas são elaboradas, elas têm um questionamento filosófico importante, e eu estou vendo ali, se as pessoas estão fazendo esse esforço de compreender, é claro, de entender, de colocar questões, então, isso é claro que vai ser, pode ter uma avaliação, pode ter uma avaliação no sentido de nota, mas pode ter uma avaliação, que não seja por nota, nem todo seminário, que todo mundo apresenta, vale nota, certo? Nem toda revisão vale nota, mas isso, e muitos professores acham, que quando não vale nota, os alunos não estão interessados, pelo contrário, muitas vezes, quando não vale nota, os alunos ficam mais tranquilos, quando você fala que vale nota, você fala, meu Deus do céu, porque eu falei uma coisa errada, eu gaguei, eu não lembro mais, eles ficam nervosos, a gente tem que lembrar que eles não são professores, eles não estão acostumados a estar aqui no holofote, então, é normal, que isso aconteça, pode acontecer, pode não acontecer, mas isso faz parte do nosso caminho, então, é interessante a gente pensar, como que essas possibilidades, elas podem fazer com que a gente tenha um feedback dos alunos, que não seja assim, e aí, gente, quais foram as questões, quais foram os problemas, que eu também faço, mas tem outras maneiras com as quais a gente pode inovar, ou tentar de forma diferente, entender, saber, compreender, se o assunto está sendo bem entendido, se os alunos estão tendo dificuldades, o que está acontecendo, certo? Então, essa é a ideia principal, essas são as metodologias, foram as metodologias que eu gostaria de apresentar para vocês, são, porque eu espero que vocês tenham o prazer de utilizá-las, elas não são minhas, eu não criei nada disso, são coisas que eu utilizo em sala de aula, e que eu acho que podem ser úteis, podem ser boas, para que outros professores, que estejam pensando, ai, plataforma virtual, como que eu vou fazer? Lembrando também, uma última coisa, o chat, o chat tem sido maravilhoso, muitos alunos que têm muita vergonha de falar em sala de aula, tem sentido que o chat é um canal, o chat são essas mensagenzinhas que a gente pode trocar, normalmente no cantinho da tela, parte por escrito, normalmente as aulas virtuais são plataformas, tem a parte que você pode ver e ouvir, mas tem um canal em que você pode escrever mensagens, muitos alunos se sentem a mais à vontade, para conversar no chat, botar as perguntas e questões no chat, então, o chat, ele tem sido um recurso interessante para nós, enquanto professores, porque durante uma aula de sala de aula, não tem chat, o aluno vai escrever para você uma cartinha, sobre o que ele está achando, qual é a pergunta dele, e mesmo para mandar pelo ar, mandar por e-mail, muitas vezes ele já não lembra, já se esqueceu, ou era só um comentário que ele queria fazer, alguma situação que ele queria trazer para relacionar, então, o chat tem sido uma boa ferramenta também, não ignorem o chat, o chat é importante, então, com isso, eu encerro essa primeira parte, do que eu queria falar com vocês, e há para a gente fazer essa conversa, essa troca, quem tiver perguntas, questões, eu estou aqui, aberta para respondê-los da melhor forma possível, obrigada, a gente. Obrigada, professora, pelas palavras, foram muito agregados, até assim, para quem, no meu caso, eu também estou na UFMT, estou cursando licenciatura em química, então, querendo ou não, esses métodos, vai agregando para a gente, são conhecimentos que a gente vai tendo, aí, querendo saber conhecer, saber como é que funciona, a questão dos métodos também, ah, é igual você nos falou, o professor vai e joga lá, um pensamento, alguma coisa, e faz com que a gente, matute a cabeça, para poder pensar assim, não, se o professor me passou isso, eu acho que eu vou procurar algo a mais, na próxima aula, já está na ponta da letra, assim, né, tudo certo, então, na hora que o professor perguntar alguma coisa, você já está lá, se não, isso aí eu sei, então, eu posso demonstrar meu conhecimento, posso mostrar como é que eu aprendi, esse tal assunto, deixa eu verificar aqui, se surgiram algumas perguntas, tá? Boa noite, professora, eu vou ler algumas perguntas aqui, para a senhora, então, tá? Ok. Pergunta da Luana Macedo, de todas essas metodologias ensinadas, qual foi a que você percebeu que mais teve sucesso dentro do ensino em si, dentro da sala de aula, de forma remota? Então, eu vou dizer para você que não teve uma que foi a mais bem sucedida, né, eu digo assim, o sucesso, ele é diferente, depende do critério que você esteja usando, por exemplo, para mim, enquanto professora, ouvir vocês, o máximo de tempo possível, é possível, né, porque tem coisas que eu também tenho que passar, coisas que eu tenho que dizer, tenho que intervir, mas ouvir vocês é sempre muito interessante. Então, essa ideia de ter um debatedor, essa ideia de ter alguém para fazer questionamentos, ou então dos seminários, não serem a apresentação do texto, seminários ser a apresentação de questões que a pessoa pensou sobre o texto. Essa ideia de trazer essa problematização dos assuntos, ela é muito boa, e para os alunos, em geral, eu vejo que eles gostam bastante quando a gente vai lendo os parágrafos, né, os alunos vão lendo os parágrafos e eu vou comentando esses parágrafos ao longo do texto, porque em filosofia a gente tem muitas palavras gregas, palavras em latim, palavras que são traduzidas do alemão, então são palavras, expressões estranhas, que não são expressões que a gente usa no nosso cotidiano, então isso é um pouco difícil para quem está lendo em casa, principalmente para quem não é da filosofia. Então, quando a gente vai, um aluno vai lendo um parágrafo, a gente comenta, discute, vai para o próximo parágrafo, comenta, discute, os alunos perguntam, eu leio a passagem que eles não entenderam tão bem, a gente volta na passagem acima para explicar essa, a gente vai interconectando os parágrafos e o texto, em geral, os alunos sentem que assim, nossa, até que é muito mais fácil ler a filosofia do que eu estava esperando, do que eu estava achando, então é um método que eu usava mais no meio, do meio para o fim do curso, eu tenho trazido cada vez mais para o início, porque dá uma segurança para os alunos, eles sentem mais seguros. E muitos, quando vão ler em voz alta, muitas vezes, sentem envergonhados, garguejam um pouco, faz alguma coisa, não consegue, muitas vezes, eu também tenho essa dificuldade de ler em voz alta e prestar atenção no que está lendo. Então, também tem que entender esse tempo do aluno que está lendo. não adianta você falar, leu, entendeu? Diz aí o que ele falou, diz aí o que ele falou, faz o resumo. Não dá, às vezes você tem que deixar a conversa aí para esse aluno que leu falar, agora eu entendi como é que isso aqui está ligado com isso aqui, como é que eu estou lendo isso aqui, tem esse significado, isso tem um tempo também. Então, eu diria isso, eu diria que enquanto professora, eu gosto muito quando os alunos trabalham com essa coisa do debate, com os questionamentos, mas não é que seja a melhor metodologia, é a que eu gosto mais, vamos dizer assim, em alguns momentos do curso, só para alguns trechos, para alguns pensadores, não para todos, e eu vou encaixando isso com diferentes pensadores, com diferentes propostas do curso, a gente trabalha muitas vezes no curso contemporâneo, por exemplo, a gente pega uma primeira parte com autores mais tradicionais e numa segunda parte a gente começa a questionar esses autores tradicionais, então esse movimento, ele casa com algumas metodologias, ele é interessante para a aplicação de algumas metodologias, então você também tem que ir sentindo conforme o conteúdo daquilo que você vai dar ou está dando. Algumas metodologias são mais fáceis de aplicar, de usar com certos conteúdos do que outros, mas eu diria, essa seria a minha resposta de uma maneira geral, tá? Teve outra aqui, professora, do Carlos Andrade. Qual foi sua maior dificuldade durante a pandemia de coronavírus em relação ao ensino em ministrar às aulas de forma remota? Adorei que ele especificou, porque quais foram as maiores dificuldades durante a pandemia e ser uma lista aqui realmente bem grande. Para mim, a maior dificuldade tem sido, na verdade, tem sido duas. Uma, ver a dificuldade dos alunos, então, assim, ver como é que para eles tem sido muito pesado, muito difícil, saber que é difícil, que é pesado e não poder fazer mais por eles quanto eu gostaria. Essa é uma dificuldade honesta, de verdade, é uma dificuldade, você vê alunos passando por situações que, pô, vou ter que sair da faculdade, alunos excelentes que participavam, que tinham comentários sensacionais, tendo que falar, olha, vou ter que sair porque morreu um parente e não estou dando conta, vou ter que ir lá para o enterro e não vou voltar a tempo do curso terminar, então, isso é muito pesado para ministrar as aulas, é pesado para nós professores. A coisa do susto, né, então, se eu vou ter que dar aula online, como é que é isso, como é que vai ser? Você reaprender a passar os conteúdos online, reaprender a usar o sistema de outras maneiras, a reprogramar todo o seu conteúdo, que seria, teria uma prova presencial, eu, por exemplo, gosto muito de fazer trabalhos em grupo, tenho ouvido de alguns professores que têm conseguido fazer trabalhos em grupos, eu fico sempre com medo de onerar os alunos fazendo essa exigência do trabalho em grupo, né, de ter um horário que case com outros alunos, já que nós não estamos vivendo um período normal, em que os alunos têm aquele tempo da universidade, que eles separam para estar na universidade, agora a gente não tem isso, a gente não está vivendo esse tempo, a gente não está vivendo um momento em que os alunos têm um lugar, um espaço, às vezes falam, professora, esse é o meu único horário que eu tenho na casa, um cômodo sozinho, eu não consigo estar em outros horários, então, tudo isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que são muito diferentes da aula presencial, mas eu diria que, para mim, o meu principal problema que está sendo durante a pandemia, é trabalhar dentro de casa, tá, porque é muito difícil, eu criei algumas estratégias, por exemplo, eu trabalhava muito do meu quarto, porque aqui em casa nós somos dois professores, eu e meu marido, nós dois somos professores de filosofia, então, muitas vezes, ele tem que me dar aula, eu tenho que dar aula também, em primeiro lugar, a conexão já é um problema, né, a gente ter a conexão boa o suficiente para isso acontecer, em segundo lugar, muitas vezes, obriga a gente a um estar no quarto, a um estar na sala, eu moro num apartamento, no Rio de Janeiro, estou no Rio de Janeiro, vim de férias para cá, não consegui voltar por causa da pandemia, tomei a primeira dose de vacina já, espero tomar a segunda, espero que tenha vacina para a segunda dose, ele também já tomou a primeira dose, e o que acontece muitas vezes é que eu trabalhava muito do quarto, e acabava de trabalhar, no fim do dia, a gente é acadêmico, a gente não trabalha só dando aula, não sei se quem não é professor, sabe, que o trabalho da aula é uma parcela pequenininha do nosso trabalho como professor, ou do nosso trabalho na universidade, na universidade, nós somos professores, e quando professores damos aula, planejamos aula, pegamos uma emenda, que não fomos nós que montamos, e montamos um plano de ensino em cima daquilo, a partir do que os alunos vão colocando problemas e questões, a gente vai alterando esse plano de ensino, por quê? Eu achei que eu ia dar o Descartes em uma semana, mas os alunos estão com dificuldade, então eu vou ter que dar em duas, significa que o autor que eu ia dar depois, eu vou ter quanto tempo para trabalhar aí, eu vou dar a prova agora, eu vou dar a prova daqui a uma semana para que eu possa explicar melhor o tema, então revendo e revendo e readaptando, montar prova, corrigir prova, montar trabalho, corrigir trabalho, pesquisar para dar aula, então pesquisar metodologias, pesquisar quais são os textos, filmes que possam ser interessantes para os alunos, quais são os últimos artigos que têm falado sobre esse tema, os últimos pontos, os últimos paradigmas, então esse trabalho de pesquisa para dar aula, e tem o trabalho de pesquisa que a gente faz enquanto professor, que a gente tem direito a fazer, que é um trabalho que faz com que a nossa universidade seja muito prestigiada, o trabalho do professor, o professor não é só para o professor, ele é pesquisador também, é ele que vai estar lá fazendo as investigações de ponta, trazendo conteúdos, levando conteúdos para o mundo, então esse é um trabalho do professor, e como o nosso trabalho não tem hora para acabar, se a gente tem que entregar um artigo, a gente pode virar madrugada, ou não madrugada, ninguém quer saber, ninguém está contando o horário que você está trabalhando, isso faz com que a gente fique muito sobrecarregada, então eu chegava no quarto na hora de dormir, eu ia deitar, e ali era o lugar que eu estava trabalhando, então eu ficava pensando no trabalho, não conseguia dormir, eu estava bem pesada, bem pesada, então uma das coisas que eu fiz para ajudar é não trabalhar no quarto, então não importa o que aconteça, eu posso trabalhar do banheiro, mas no quarto eu não vou trabalhar, porque do quarto, eu sinto que não tem um momento em que acaba o trabalho, eu chego em casa, eu vou relaxar, todos os lugares em que você está são lugares de trabalho, então você não consegue relaxar, eu estou vendo o filme pensando, eu estava aqui cinco minutos trazendo a poltrona, tinha que estar fazendo isso, tinha que estar fazendo isso, é muito difícil desligar, e essa tensão da gente não saber o dia de amanhã, isso afeta, isso afeta a forma do caminho da aula, das nossas, do que, dessa relação, muitas pessoas trabalham com filosofia, pensam que filosofia é uma coisa muito abstrata, é a pessoa batendo pelo amor do sol, não tem nada a ver com o mundo, é o filósofo na torre de marfim, e não, a filosofia ela foi, a filosofia nasce para tentar explicar o nosso mundo, entender o nosso mundo, conhecer e lidar melhor com esse mundo, então é sobre o mundo, como qualquer especialidade, a gente tem as palavras próprias, como médico também, o médico, você vai chegar no médico e ele vai falar para você, meu pai é médico, ele fala para mim assim, você teve cefaleia? Eu falo, cefaleia? Eu sei que é cefaleia, porque o meu pai é médico, ele obviamente nunca vai falar isso para um paciente dele, cefaleia é dor de cabeça, então tem palavras específicas do jargão que ele fala entre os médicos e comigo, porque eu sou filha de médico, então eu já sei, já conheço, mas nós temos também que entender que quem não é da área pode entender sim esses termos, a gente tem que conseguir conversar com quem não é da área, sim, claro que tem um trabalho que a gente faz de aprofundamento na área de especialização, que isso envolve os termos específicos, assim como o médico, e tem o trabalho que a gente está fazendo de conversar com os pacientes, conversar com os estudantes, que é esse trabalho que nem todo mundo vai saber todos os termos, vai saber tudo e pode trazer muita coisa boa, mas essa coisa da tensão, de não saber como é que vai ser o dia de amanhã, de ter que apressar conteúdo, de ver que tem os alunos que estão saindo e ficar tenso, isso tem sido muito difícil na pandemia, tem sido para mim a pior coisa e outro aspecto muito ruim é quando você está, isso acontece no primeiro dia de aula, você entra na sala de aula online e você só vê aquelas bolotinhas do Zoom, do Meet, que é o quê? A pessoa não ligou a câmera, não pôde ligar ou não ligou porque não se sentiu à vontade e aí você dá a aula para ninguém, que a gente que está acostumada a estar dentro da sala de aula e está vendo a cara de vocês, significa que quando eu estou vendo que vocês estão com aquela cara de o quê que é isso? Eu já trago o assunto de novo com outras palavras, vocês não precisam dizer tudo com a linguagem verbal, tem muito da linguagem nos sinais, por exemplo, começou aquele papo, aquela papo, todo mundo falando, gente, vamos fazer uma pausa, tomar um café, conversar um pouquinho e aí depois a gente volta, a gente sente o que está sendo necessário nas aulas, quando a gente consegue interagir mais com os alunos, então quando os alunos não falam, a gente não escuta a voz dos alunos, tiram as câmeras, é muito difícil, eu vou dizer que isso acontece comigo geralmente no primeiro dia de aula, os alunos estão mais tensos, eu não sei quem é essa professora, não sei o que ela vai achar, está vendo aqui o meu cabelo todo bagunçado, doitado na cama, então isso acontece nos primeiros dias, depois disso eu não tenho esse problema, não é um problema para mim, mas no primeiro dia, nos primeiros dias da aula online, isso foi uma coisa que eu pensei, gente, não vou conseguir, não vou conseguir, porque a minha aula é todo mundo falando o tempo todo, como é que eu vou fazer essa aula? Se todo mundo estava acanhado, todo mundo com a câmera fechada, eu não sei quem está entendendo, quem não está entendendo, se está todo mundo com hora de tomar café da manhã, vamos fazer uma pausa para comer uma banana, se não é, então era difícil sim, mas eu peço muito, converso muito com os alunos e aos poucos, principalmente a partir do fim da primeira aula para a segunda e as outras alunas, já quem pode, liga as câmeras, isso ajuda bastante, então conversem com seus alunos, não exijam, porque a gente não pode exigir, óbvio, mas conversar com os alunos sempre funciona. Teve outra aqui também, professora, da Bruna Almeida, que ela falou qual foi a sua inspiração na vida para seguir esse caminho de professor? Olha, eu acho que a principal inspiração é acreditar que as pessoas podem mudar, então acreditar que o conhecimento transforma, e essa é uma ideia platônica, a gente que ficou falando tanto de Platão aqui, é algo fundamental para mim enquanto professora, mas eu não fui fazer filosofia à toa, e em filosofia você tem poucos caminhos para desenvolver a carreira de filosofia, ou uma delas é lecionando para estudantes de ensino básico, de ensino médio, no caso, e outra é sendo professora universitária e pesquisadora. Muitas vezes você é estudante de professor de ensino médio e também é pesquisador, eu digo isso porque a gente tem licenciatura e bacharelado em filosofia, eu fiz os dois, mas muitas vezes quem quer seguir a carreira acadêmica de pesquisa e trabalho na universidade vai só para o bacharelado, e quem muitas vezes tem só interesse de dar aula na escola vai pela licenciatura, é claro que quem faz licenciatura pode fazer mestrado, doutorado, tudo, óbvio, igualmente, mas muitas vezes quem não quer trabalhar na escola vai só para o bacharelado, eu fiz as duas coisas porque eu me apaixonei pelo 12, o 12 é o 12º andar, é o andar da educação na UERJ, a faculdade em que eu me formei, que é a estadual do Rio de Janeiro, que tem uma faculdade de educação, pedagogia sensacional, licenciatura plena, maravilhosa, eu era muito preconceituosa, eu achava que a igreja ia ser muito ruim, muito chato, muito tudo, e eu me apaixonei pela possibilidade de ensinar algo para alguém que não espera, porque uma coisa é eu falar com meus pares, com quem é igual a mim, com quem eu tenho uma certa expectativa de que já conhece os temas, que já tem alguma coisa para dizer, se está ali naquela posição, porque tem uma coisa para dizer sobre esse assunto, outra coisa é você aprender a ouvir o que é diferente de você e trabalhar a partir do diferente, a partir do outro, a partir do outro que tem seus bens, suas questões, seu vocabulário, sua forma de falar, sua forma de se expressar, e essa troca que me transforma sempre dar aula é se transformar, porque a gente está aprendendo sempre, alguns alunos, isso é clichê da professora, não é, não é, e eu falo isso de carteirinha, quando muitas vezes os alunos falam só de aula, eu falo, isso aqui eu nunca tinha cansado, nunca tinha entendido dessa forma, isso é maravilhoso, me agregou muito, então os alunos, a participação, a troca, quem faz filosofia, eu faço filosofia com essa vontade, não, não tenho respostas 100% prontas para dar, essa, esse aprendizado constante, a partir de questionamentos, essa transformação, essa possibilidade de transformação é muito positiva, é muito prazerosa para mim, para mim, acho que o que mais me inspirou, o que mais me fez ter vontade da aula foi vivenciar, vivenciar a faculdade na parte de pedagogia, na faculdade de educação, aprender, entender o que é você passar conhecimentos, porque muitos professores que fizeram bacharelado, fizeram carreira acadêmica, eles não tiveram essas aulas, então, às vezes, não conhecem metodologias, não conhecem recursos, podem dar aulas maravilhosas, mas não conhecem outras maneiras, não pensaram sobre isso com orientação de quem estuda, especialista em didática, nisso, naquilo, então, isso me ajudou muito, não apenas a dar aula, mas a entender melhor o que eu leio, entender melhor como é que eu estudo melhor, eu estudo melhor ouvindo aula e anotando, meu marido, por exemplo, não consegue anotar e prestar atenção, ou ele anota e ele presta atenção, então, tem gente que precisa escrever para prestar atenção, para poder gravar, tem gente que funciona melhor conversando, do portal, tem gente que funciona melhor escrevendo, fazendo uma resenha do que leu, então, aprender isso também, sobre nós, nos conhecermos nesse processo, também foi muito interessante e fez com que eu me encantasse mais e mais colecionar. Obrigado, professora. Bom, professora, tem uma pergunta aqui do Luiz Henrique, ele perguntou assim, qual a importância da filosofia para a formação humana e pessoal? Olha, vou falar para você, o Descartes, um autor, fundamental para quem trabalha com filosofia, ele entendia que a filosofia era a raiz de todas as ciências, ela era a base, o fundamento de todas as ciências, então, que não existiria ciência, matemática, matemática não é tanto ciência, mas engenharia, gente, falem outras ciências que eu já esqueci, ciências na natureza, ciências da terra, não teriam outras ciências de geografia, não sei se pode se considerar uma ciência, se se entende como ciência, mas outras disciplinas, outras ciências, ciências médicas, biomédicas, sem a filosofia para dar esse suporte, por quê? Porque até, para quem não conhece, a filosofia, ela nasce como? Sem o nome de filosofia, os primeiros filósofos não se chamavam filósofos, eles se chamavam fisiólogos, estudavam a fizes, e o que é a fizes? Fizes é uma palavra grega, que a gente usa para falar de natureza, de mundo, então, os primeiros filósofos estavam estudando a natureza, então, o que eles estavam fazendo, eles eram, para nossos termos hoje, eles eram matemáticos, cientistas, engenheiros, físicos, filósofos, tudo ao mesmo tempo, a filosofia, ela nasce nesse, como isso tudo ao mesmo tempo, os pitagóricos eram matemáticos, eram filósofos, eram as duas coisas ao mesmo tempo, não dá para se separar muito o que é a matemática pitagórica da filosofia pitagórica, então, essas separações, elas são muito posteriores, a filosofia, ela nasce então, vamos dizer assim, como essa centralidade, como base a ciência, primeiro, porque a filosofia também faz o trabalho de se perguntar o que é uma ciência, o que algo precisa ter como característica para ser uma ciência, pensar em método, pensar em quem é o sujeito que conhece, como que o sujeito pode conhecer, a gente tem uma área em filosofia que se chama teoria do conhecimento, tem muitas dessas perguntas que eu estou fazendo que estão nessa área, questões sobre ética, então, eu posso fazer isso no meu trabalho, eu não posso, isso de alguma maneira tem um impedimento moral, um impedimento ético, isso é uma outra questão da filosofia, tem questões políticas, como é que um conceito de conhecimento, eu trabalho muito, meus alunos que estão aí que podem estar assistindo sabem que eu trabalho, como é que o conceito de conhecimento, ele tem implicações na vida da polis, nas transformações políticas, em uma sociedade democrática, não democrática, como é que o conceito de conhecimento altera isso, então, a filosofia, ela está ali em diálogo aberto desde sempre com as outras áreas, então, ela tem essa relação de conexão total com as outras áreas, não é que seja a mesma coisa, a filosofia não é a mesma coisa que o matemático, elas vão se diferenciando com o passar dos séculos, mas elas estão intimamente ligadas porque elas estão todas juntas, no nascimento da filosofia, inclusive, a religião também tem uma parte nisso, a gente tem que lembrar que na Idade Média, na Idade Média, os filósofos que a gente trabalha, São Augustino, São Tomás de Aquino, são santos, são padres, são católicos, estão estudando questões teológicas como por um viés filosófico, isso é muito interessante também para quem acha que filosofia não tem nada a ver com religião, tem, tem muito, é a mesma coisa? Não, e sobre questões pessoais, como eu estou dizendo para você, pensar em como a sua ideia, vamos fazer uma discussão rápida, vamos dizer, em conceitos estéticos, se eu digo para você que eu gosto de cabelo curto e que eu vou cortar meu cabelo porque eu gosto de cabelo curto, é uma coisa, se eu digo cabelo curto é bom, eu acho maravilhoso e por isso todo mundo tem que ter cabelo curto e agora eu sou presidente, governadora, sei lá, estou em algum cargo que eu posso obrigar de alguma maneira vocês terem cabelo curto, usarem cabelo curto, é outra coisa, então separar o que é um juízo de gosto, o que é uma coisa pessoal, de uma coisa que é uma determinação moral ou uma ordem política, por exemplo, faz muita diferença nas questões pessoais para o que você vai entender como pessoal, como que é seu e o que que é, vamos dizer assim, o que que são normas que valem só para você, normas coletivas, normas que valem para todos, entender o seu lugar nessas relações, entender o seu lugar de possibilidade de transformação no mundo, por exemplo, a gente trabalha na corrente Hermeneus que a gente discute muito sobre a tradição, então muitas pessoas acham que, ah, você discute de tradição, então é para manter, tradição é para manter o tradicional, não, é para entender como é que a tradição ela se transforma nos nossos usos diários e cotidianos do presente, não é que quando eu conto uma história do passado, hoje, no contexto do que está acontecendo agora, essa história se transforma, então entender linguagem, uso da linguagem, entender quem é o sujeito, o que que é você, qual é a sua participação na sociedade, como é que você se entende como um eu, identidade, formação de identidade, tudo são questões filosóficas, então tem uma relação sempre muito forte entre questões pessoais e questões, vamos dizer assim, políticas ou sociais, sim, isso eu estou falando para vocês de uma forma bem geral, curso de filosofia, a gente trabalha isso bastante por diferentes perspectivas e vieses, mas essa é uma das maneiras que eu posso trazer para você de forma bem rapidinha. É isso, eram essas perguntas que foram mandadas para nós, nós agradecemos muito professora pela sua palestra, pela sua oficina, pelos seus métodos apresentados, agradecemos por ter participado do evento UFMT Portas Abertas, é muito importante não só para quem está trabalhando no processo do evento, mas para os participantes, para os futuros discentes que estão pensando ainda em qual faculdade que entra, que curso vai escolher, então a gente agradece imensamente a você e a todos os participantes. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês aqui, boa noite para todo mundo. Boa noite.